Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje galera eu vim trazer aqui para vocês GTA San Andrés, galera e lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo para estar ajudando o nosso canal e para a gente estar sempre motivado a estar querendo postar vídeos para vocês galera Hoje eu vim trazer um GTA bem completo, bem top aqui galera e eu espero que vocês curtam esse vídeo, tá bom? Lembrando, já se inscreve aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha com suas amigas também Então compartilha, tá bom? E eu vou trazer o mesmo vídeo para vocês aqui galera, olha, hoje eu vim trazer um GTA bem completo Bem legal, mais um, não tenho muito o que comentar e é isso cara, o GTA está completo, tem os gráficos bons Tem vegetação legal, tem muito mais, baixar, link na descrição ou no comentário fixado Bem simples, tá fácil de você baixar, não tem muito segredo, peço você se inscreve no canal também Se você chegou aqui é novo também, se inscreve aí, tá? Não se esquece de estar se inscrevendo, isso ajuda nós E ajuda nós a estar crescendo aqui dentro, rumo a 15 mil inscritos, né? Tamo quase nessa meta aí cara, muito perto mesmo de estar chegando essa metinha aí, básica, né? E galera, como é que tá vocês? Tá todo mundo bem? Tá feliz? Tá contente? Então é isso aí, se estiver contente, deixa eu contente aí, tá? Fala pra mim, eu tô contente, comenta aqui embaixo Isso é importante, você deixa seu comentário, você deixa seu comentário Ajuda nós aí, tá sabendo do feedback, né? Pra saber se tá bom, se tá ruim Enfim, cara, deixa seu feedback, deixa seu comentário Isso é importante, é isso aí, fi No desenrolar da moeda, nós sabe que é bom Enfim, galera GTA completo, tá? Muita gente fala, ah, não consigo baixar, não consigo instalar É tão simples você baixar, cara, que a pessoa... Você não dá conta, tem gente que não dá conta Eu vou fazer o seguinte Tô pensando nas ideias, galera E o pessoal tá reclamando muito do site Na realidade, hein? Tô pensando muito em deixar estranho No encurta net, tá ligado? Porque o pessoal reclama muito Ah, é uma tanta reclamação Um em cima da outra E eu vou deixar estranho Pelo encurta net Que fica melhor Que tem muita gente reclamando E a gente vai deixar pelo encurta net e tal Pra ver se o pessoal para de dar uma reclamada E porque, cara, pelo amor de Deus Muita gente reclamando Que não consegue baixar pelo site, tô ligado Mas tá bom A gente vai ver o que a gente pode fazer aí Esse GTA aqui, tá completo O gráfico tá bacana O asfalto tá legal também Sabe? Então GTA tem muito aqui no canal Vocês podem ver outros tipos de GTA Eu sei que tem hora que a gente dá uns vacilo Mas enfim Tem GTA muito legal aí No canal Você pode conferir aí Que você vê muitos São vários e vários, né? Enfim, cara Só GTA do Gameplay BR A maioria é muito do Gameplay BR Muito GTA do Gameplay BR O cara faz um GTAzinho legal aí E eu gosto muito do GTA dele São bem legais até Isso é bacana A gente tá falando sobre isso aqui também O cara ajuda a gente muito, né? É isso aí, galera Eu sei que vocês não assistem os vídeos do final Mas tá tudo bem Tá bom? Obrigado a quem assistiu esse vídeo aqui A Gameplay vai ficar tocando no fundo Como sempre, tá? A gente continua E tem vários e vários vídeos aí no canal Muito vídeo vindo aí Legal pra vocês A gente vai comentando Vai falando sobre E vai vindo um vídeo novo aí Todo dia tem vídeo novo Eu tô só vendo vídeo todo dia E vai sair vídeos aí diários A gente tá postando todos os dias O cara tá indo até bem Tô indo aí pegando umas mil views Cada vídeo Tá bom E é isso aí, galera Obrigado a quem assistiu Se você gostou, deixa seu like E eu peço você muito obrigado aí Por que tá assistindo o vídeo do canal Eu vou fazer uns vídeos aí mais ou menos Tá indo até bem Tá indo até legal E é isso aí Obrigadão Então é nóis Eu fui Até a próxima, galera Obrigado, clã Fui Eu fui Estou my heart of gold After my silver soul Can you dig any deeper now? I gave you all I own Put you on this golden throne But I'm a little stronger now You cast in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regress I've become a little stronger now A little stronger now You cast in on my promises You know I'm too generous 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 Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess I found myself in my regress I've become a little stronger now You know I'm too generous I'll Waarvan juro I'm forward to your Larry I'm out him Welcome to our show And I'll see you I'm not lovin'